Eu vou fazer uma pergunta, eu quero a resposta rápida, tá? O presidente esteve ontem lá em Aparecida, participou da missa, ficou de máscara, só tirou a máscara na hora que foi fazer a leitura lá. Mas aí o arcebispo Dom Orlando Brandes, lá no sermão, ele usou a seguinte frase, Pátria amada e não pode ser pátria armada. Foi um recado direto e reto, o presidente Bolsonaro não estava nessa missa. Essa missa foi pela manhã, Aguinaldo, mas ele estava na missa da tarde, das 14 horas, o presidente Bolsonaro. Pátria amada, não pode ser pátria armada. Foi um recado direto para o Bolsonaro? Possivelmente, né? É complicado isso porque você vê a questão da segurança das pessoas. Quando um cidadão de bem é acuado por um assaltante e às vezes esse cidadão de bem está armado e mata o vagabundo, a gente tem que comemorar, né? Tem que parabenizar e aí vem os comentários de que, olha, se não tivesse armado, a vítima poderia ter sido cidadão de bem. Mas tem que ter um certo limite porque essa segurança deve ser dada pelo Estado em forma da segurança pública, com o aparelhamento das polícias, enfim, rondas, a segurança tem que estar nas ruas, né? Para que você possa ir da sua casa ao centro a comer uma pizza, né? Como tinha um comandante daqui de Maringá da Polícia que preferia comer a pizza em casa, com medo da insegurança. Mas esse é o poder do Estado, né? Então o Estado poderia estar aparelhado, né? Exército e as polícias. Mas o recado foi dado. A igreja tem um viés católica mais oposicionista ao governo que aí está. Rapidamente, foi um recado para o governo Bolsonaro? Então, Paulo, é só esquecer de avisar o bispo, né, que o narcotráfico está aí super armado, matando muita gente, né, no Brasil. É bonitinho o discurso dele, é fofinho, é religioso, né, até entendo a postura dele. Mas virar as costas e falar assim, ai, o Brasil não pode ser armado, pelo amor de Deus. Qualquer, infelizmente, periferia aí que você vai no país, você tem PCC presente, Comando Vermelho. Aqui em Maringá, quantas vezes a polícia civil faz apreensões, fala que, ah, fulano de tal tem ligação com o PCC. Então, não sei o que que passa na cabeça, assim, dessa militância, do paz e amor, que acha que a gente não precisa de armamentos, que a gente não precisa de polícia, né, tipo o Gregório do Vivier. Eu sou a favor, sim, de armar a população que é capaz de estar armada, porque a gente sabe que tem uma série de critérios a serem seguidos, inclusive avaliações psicológicas, cursos, preparações. Eu mesmo visitei um estande de tiro recentemente aqui em Maringá, vi a seriedade com que eles conduzem tudo isso. E acho, sim, que o brasileiro, diante do déficit que a gente tem de policiais, né, de proteção de segurança pública, tem que se armar assim, tem que se proteger assim. É, Ângelo Rigon, um recado da igreja, nesse aspecto, tem que ser desconsiderado rapidamente, vai lá. Está na capa do Correio Brasiliense de hoje, uma frase muito feliz, tem muito a ver com o que o arcebispo está lá defendendo, que é a Bíblia, é a igreja, e talvez ele seja a favor da vida, porque ele é cristão. Eu, por exemplo, não desejo a morte de ninguém, sou cristão, respeito quem é ateu, beleza e tudo. Mas, olha, eu não desejo a morte de ninguém, e a igreja está fazendo o papel dela, que é a defesa da vida. Bom, ao contrário, e só para lembrar, tem um caso do Javapurco... A verdade é das vítimas, só elas não são defendidas. Vai, vai quem, Rafael? A igreja não é defendida. Olha, o povo armado jamais será escravizado, já dizia aí alguns, né, e isso de fato acontece, tá? É só ver a Venezuela, Cuba, né, se eles tivessem armas em casa, com certeza não estariam nessa condição que está hoje. Uma coisa não anula outra coisa. A questão de feijão na mesa, não ter feijão ou alimentação é uma outra questão. Agora, você fazer com que a comparação de que não pode ter arma, porque você não tem feijão e vice-versa, eu acho que esse discurso do arcebispo, com todo respeito, eu acho que ele deveria, inclusive... Não, eu estou me referindo a ele ter feito esse discurso aí de que, né, é melhor um que o outro. Não, não foi no discurso, não, foi na mensagem. Na mensagem, tal, o sermão. Então, eu acredito que ele poderia ir na periferia e pregar para o comando... Neto, rapidamente...